Também, se você quer aprender tudo sobre acabamento, entra no curso aoslegista.com.br Se você quer aprender para fazer na sua própria casa, o curso é para você. A metodologia é muito simples, meu dia a dia de trabalho, explicado de maneira bem pausada. Tem vídeos de 45 minutos nas videoaulas, pessoal. São vídeos muito longos, com passo a passo bem completo. Olá, pessoal. Tudo bem? Franz Rezende, mais uma vez. Pessoal, para quem está esperando ansiosamente o curso de aoslegista online, esse aqui é o ambiente das gravações. O pessoal que vai comprar o nosso curso, que vai ter acesso ao nosso curso, verá eu iniciar desde a primeira peça, passando pelo encontro das paredes, recortes de registros. Nós ensinamos vocês a fazer esses recortes aqui sem serracopo. Como nivelar, pessoal, essas peças aqui, deixar perfeitas, niveladas. Explicamos também, pessoal, como nivelar um piso 3D também, para ficar top de linha, como esse aqui, sem mirador de cabeça. Uma técnica exclusiva, que nós aperfeiçoamos ao longo dos nossos 20 anos de trabalho, e vamos mostrar para vocês. E aí está, pessoal, esse aqui é o ambiente do curso, para quem estiver com a gente, beleza? Então, para aquela pessoa que não tem noção nenhuma de acabamento, ele vai aprender tudo o que ele precisa para fazer. Se você já é pedreiro, você vai aprender muito mais rápido, porque você já tem as dicas, você já tem o dia a dia da obra, mas você não tem aquelas dicas específicas de azulejista, aqueles macetes específicos de azulejista. Eu passo dentro do curso para você. Então, venha se especializar com o azulejista, faça parte dos nossos alunos. E, pessoal, para quem está assistindo essa live, tem desconto. Aquele desconto lá dos 100 mil inscritos está valendo para quem está assistindo essa live. Como você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, direto no número, no WhatsApp, 17-992-61-4002. 17-992-61-4002. Entre em contato comigo agora. Fala, Franz, eu quero participar do curso com o valor da promoção. Eu já mando o link para você, você já se inscreve agora. Não perca tempo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.